A CDA, Comissão de Desportos da Aeronáutica, é a unidade militar da Força Aérea Brasileira que gerencia o desporto na FAB e aplica as atividades físicas realizadas para seus militares. Localizado no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, o local recebeu investimentos em suas estruturas para os dois últimos grandes eventos esportivos realizados no Brasil, os Jogos Mundiais Militares, em 2011, e os Jogos Olímpicos, em 2016. O vice-presidente da CDA, Coronel Pedro Gagliardi, explica o que ficou de legado. Nós já tínhamos uma estrutura esportiva prévia, mas com a advento dos Jogos Olímpicos e a sede da CDA como um dos locais de treinamento, nós ficamos com dois ginásios poliesportivos, ficamos com uma piscina de 50 metros coberta, uma piscina de 25 descoberta, duas pistas de atletismo, um instituto de ciências e atividade física, campo de futebol, uma área de arremessos e lançamentos, isso tudo no centro aqui dos Afonsos. Uma estrutura renovada que nós temos, que nós podemos oferecer para duas finalidades, descoberta de talentos esportivos e aprimoramento do desempenho de quem já é atleta confirmado. A qualidade de estar treinando dentro de um ginásio fechado te rende muito mais o treinamento. Você não fica cansado, o estresse mental é bem menos. Então aqui a gente tem tudo. Eu preciso de uma fisioterapia, eu tenho fisioterapeuta. Eu preciso de um nutricionista, temos nutricionista. Cara, isso para a gente caiu como uma luva, a gente poder ter se abraçado por uma estrutura, entendeu? Que a maioria dos esportes amadores é um pouco complicado de ter isso fora de umas forças armadas ou algo do tipo. Para mim a modalidade é excelente. O piso é de primeira qualidade, tem aparelhos de musculação, tem fisioterapeutas, pista de atletismo. Aqui tem tudo. Aqui tem realmente todas as chances de crescer. E eu estou muito feliz de morar perto e sem militar ainda ter toda essa estrutura para continuar crescendo.